Chegou o grande momento de falar dele, o maior projeto de software de código aberto do mundo. É claro que eu tô falando do Linux, que foi um dos temas mais pedidos da história aqui do quadro e eu atrasei de propósito pra não falar besteira, porque ele merece ser bem tratado. Antes de saber a origem, a evolução e onde ele está hoje, deixa aquele joinha porque o desejo foi finalmente atendido. Se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e toca no sininho pra receber notificação cada vez que tiver um vídeo novo enviado por aqui. Beleza? Então vamos lá pra história do Linux. Antes de chegar no Linux propriamente dito, a gente precisa parar um pouquinho antes. Em 1964, quando a maior parte dos computadores eram aqueles imensos que ocupavam um cômodo e exigiam várias pessoas para operar, nascia um sistema chamado Multics. Esse sistema operacional foi o primeiro focado em uso remoto de terminais, ideal para ambientes corporativos e de universidades. O desenvolvimento foi uma parceria do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, junto com a General Electric e o Bell Labs. Já no meio dos anos 70, o Unix é estabelecido por dois ex-membros da equipe do Multics, o Ken Thompson e o Dennis Ritchie, que eram funcionários do Bell Labs, que na época pertencia à operadora AT&T. Considerado menos complexo, o Unix foi ainda mais usado em meios acadêmicos e industriais e foi a base ou a inspiração para muitos dos sistemas modernos. Modificações dele viraram os solares da Sun Microsystems, que já foi tema aqui do canal, e até o Mac OS X tem como antepassado o próprio Unix. Já em 87, vem a última peça desse quebra-cabeça. É o Minix, que é outro sistema operacional para uso em universidades. Esse desenvolvido pelo Andrew Tenenbaum e baseado no Unix. E agora que vai começar o episódio, porque é em abril de 1991, que um jovem estudante chamado Linus Torvalds começa a trabalhar em uma versão própria, gratuita e de fácil distribuição do Unix, já que ele não estava interessado em comprar sistemas caros ou de grandes empresas como Microsoft e Apple, e ele achava que o Minix podia ser um pouquinho melhor. A escrita do código foi feita do zero, com inspirações nessas plataformas de antes. O Linus nasceu em Helsinki, cursou Ciências da Computação e era membro da comunidade de entusiastas lá na Finlândia. Tanto que em 25 de agosto de 1991, o Linus anuncia publicamente em um grupo de discussões que estava criando um sistema operacional baseado em Unix, que era só um hobby que não seria nada grande ou profissional como o que já existia. Até que em 5 de outubro de 1991, vem a primeira versão oficial do Linux, a 0.02. A 0.01 saiu antes, em 17 de setembro, mas é menos considerada por ser muito experimental e precisar ser executada em uma máquina com o Minix. As três datas são consideradas válidas para comemorar o aniversário do Linux, inclusive pelo próprio Linus mesmo, a do aniversário da carta da 0.01 e da 0.02. Mas o que importa é que agora, em 2021, ele completa 30 anos de vida. E a explicação do nome é bem simples. Linux é uma mistura de Linus, o criador, com Unix, o sistema pioneiro. Ele seria chamado de FreeX, mas o nome não agradou e alguns participantes então começaram a fazer o nome Linux pegar, mesmo que o Torvalds não tivesse gostado muito no começo, por parecer autoral, meio egocêntrico demais. E olha, aqui a gente precisa abrir um parênteses. Em 1983, a Free Software Foundation e o desenvolvedor Richard Stallman começam a trabalhar no GNU, G-N-U, um sistema operacional próprio do grupo ativista. A ideia do GNU, que foi um dos grandes pioneiros dessa comunidade do software livre, era fugir das amarras, fugir dessas plataformas proprietárias e caras das grandes corporações. Só que os utilitários dele foram criados antes do sistema em si, que se chamaria H.E.R.D., e no fim essas ferramentas foram incorporadas ao kernel, que já estava pronto, já estava desenvolvido pelo Torvalds, criando assim o GNU barra Linux. Ou seja, o que muita gente chama de Linux, que é o sistema em si, com os utilitários, na verdade é o GNU barra Linux. E o Stallman, que é uma figura bem respeitada na comunidade, mas também bem controverso, e olha, com umas declarações que são extremamente infelizes, que levaram ele até a ser temporariamente removido e afastado da fundação, não curte quando deixam o GNU de fora do nome. Mas essa questão da nomenclatura é muito, mas olha, muito complicada, e não é o tópico do vídeo, então vamos seguir com a linha do tempo. E aqui vale outro conceito rápido. O kernel, com K, é o núcleo de um sistema operacional. Ele é o responsável por funções que são vitais de uma plataforma, como gerenciar a memória e fazer a comunicação com os drivers instalados. O kernel do Linux é de código aberto e pode ser acessado por qualquer pessoa, copiado e também redistribuído com funções com modificações. E as distribuições de Linux são essas compilações do programa, com alterações variadas em visual, funcionamento e também em público-alvo. Por um lado, isso poderia ter gerado a fragmentação do sistema pela incompatibilidade de códigos e também de programas. Mas por outro, ele virou uma espécie de concorrência saudável, com o objetivo de melhorar ou então dar aquele toque pessoal. Sempre buscando atender a comunidade. É óbvio que a gente não pode falar em um só vídeo de todas e nem das principais distros do Linux, mas nós vamos focar aqui sim em alguns acontecimentos que são muito importantes. Primeiro em 1992, quando é lançada a Soft Landing Linux System, ou SLS, uma distribuição que contava com mais elementos que o pacote normal e por isso inspirou vários sucessores. Já em 1993, nasce a Slackware, que é a mais antiga em distribuição, criada por Patrick Volkerding e baseada na SLS. O Debian começa a ser distribuído nessa época por Ian Murdoch, em setembro, e também foi a base para vários e vários outros no futuro. Outra dupla que vale a menção nesse vídeo é o Mark Ewing e o Bob Young. Eles criaram uma empresa chamada Red Hat, Red Hat Incorporated, pois é, a Red Hat, para focar em distribuições que são corporativas do Linux. E a empresa, você sabe, está aí firme e forte. E claro que entre todos os nomes a gente não pode deixar de homenagear a figura de John Maddoch Hall, que é um engenheiro de software e também um ativista do software livre, que é extremamente importante, extremamente envolvido com a comunidade, e que já esteve aqui no Brasil em eventos como a Campus Party. Já nessa época, ele era um grande apoiador do Linux, que em 93 tinha ao menos 12 mil usuários. Voltando para a linha do tempo de novo, em 1994, o Linux oficialmente chega na versão 1.0, o que significa que ele está mais estável e completo do que nunca. Em 1996 nasce o simpático Tux, o mascote oficial do Linux. A primeira imagem foi criada usando um software livre, claro, que é o Gimp, e teve várias contribuições de membros da comunidade. O próprio Linux era fã do animal do pinguim e até criou uma história de que ele foi mordido por um deles em um zoológico da Austrália para justificar tudo, mas claro que é uma grande brincadeira. O nome Tux significa tanto Torvalds Linux como a redução de Tuxedo, que é terno em inglês. Já em 1997 nasce o GNOME, criado pelos desenvolvedores mexicanos Miguel de Icaça e Federico Mena Quinteiro. Esse é um ambiente gráfico e também um sistema desktop, que posteriormente foi bastante utilizado em muitas das distros. E o ano ainda é marcado pela descoberta de um dos primeiros vírus a atingir os sistemas Linux exclusivamente. É o Blizz, que impedia a execução de arquivos e de programas. Por fim, nesse período, o Torvalds se muda com a esposa e as três filhas para a Califórnia, nos Estados Unidos, para trabalhar em uma empresa chamada Transmeta. Nessa segunda metade da década, o negócio começa a ficar mais mainstream, mais popular, com algumas movimentações de mercado que são bem interessantes. Em 1999, a Red Hat faz a oferta pública de ações, sendo a primeira empresa baseada em Linux a fazer isso. E no mesmo ano acontece a primeira edição do Linux World Expo em San José, na Califórnia. E aí gigantes começam a investir cada vez mais em distros e no software livre em geral, inclusive com a gigante IBM anunciando gastos de 1 bilhão de dólares em sistemas, equipamentos e treinamento. Já em 2000, esse ano, marca o estabelecimento da The Linux Foundation. Essa é uma entidade que tornaria a criação muito mais organizada, permitindo assim o desenvolvimento dos sistemas, assim como a defesa dos valores do software livre que são muito importantes e também a união da comunidade. E aos poucos vão saindo atualizações do kernel do Linux também, não com aquela velocidade que a gente está acostumado, mas elas vão saindo sim. O Linux 2.4 de 2011 trouxe adaptações como múltiplos processamentos e Bluetooth, enquanto a 2.6 de 2003 foi uma mudança mais radical com suporte a sistemas 64-bits. Aliás, a 2.6 ficou vários anos como a principal, recebendo atualizações de menor porte. O ano de 2003 é ainda mais importante, porque o Linux sai da fabricante de chips Transmeta e começa trabalhos mais focados, uma dedicação mais exclusiva na comunidade, com o Open Source Development Labs, ou OSDL. E falando no Torvalds, vale ressaltar que ele também não é nenhum santo, viu? Rolam várias acusações de que ele trata mal alguns membros da comunidade e não é nada compreensivo com alguns assuntos. E vamos voltar para o surgimento das distros, porque o começo dos anos 2000 é palco para o nascimento de mais algumas delas. Em novembro de 2002, um estudante da Universidade do Havaí, chamado Warren Togami, começa ali um pequeno projeto que acaba virando uma gigante. Eu tô falando do Fedora, que mais tarde passaria a ter apoio da Red Hat e se diferencia entre versões para a Workstation, servidores e trabalho na nuvem. Já em outubro de 2004, a Distro Debian vira a base para a criação de nada menos que o Ubuntu. O projeto nasceu da mente de Mark Shuttleworth, um sul-africano que vendeu uma de suas empresas de tecnologia ainda jovem, virou um investidor de sucesso e também era apaixonado por software livre. Ele resolveu criar uma versão que era mais acessível e intuitiva, voltada para quem estava só começando a explorar esse mundo do código aberto. Com o sucesso da ideia, nasce a empresa Canonical só para cuidar do projeto. E olha, só por curiosidade, o termo Ubuntu é derivado de dialetos da região do Mark e entre outras traduções possíveis, significa Humanidade para os Outros ou o ditado Sou o que sou por causa de quem nós todos somos. Outros lançamentos de nome incluem a OpenSUSE em 2005 com a ajuda da empresa Novel e no ano seguinte o CentOS e a primeira versão do Linux Mint, que foi bastante adotada aqui no Brasil. A partir de 2007, tem também uma novidade organizacional. A OSDL se une com o The Free Standards Group para formar a atual The Linux Foundation. Essa é a organização sem fins lucrativos, que até hoje ajuda a manter a ajuda a desenvolver o kernel. E a fabricante Dell inova em 2007, começando a vender laptops com Ubuntu pré-instalado como uma das opções. Mas olha, não tem jeito. A popularização no Linux, mesmo que indiretamente, veio em 2008. Esse é o ano em que o Android é lançado pela Google com um sistema operacional móvel baseado no Linux. Isso significa que ele usa o kernel, que é aquela interface de comunicação que eu expliquei lá no começo, mas tem modificações específicas e também exclusivas que foram feitas pela Google. O Chrome OS, que nasceu dois anos depois, também tem como base o kernel do Linux. Já em 2012, nasce o projeto Raspberry Pi, com um sistema baseado em Debian, aquele tamanho em miniatura e com inúmeras possibilidades de utilização. O ano marca ainda o período em que sistemas em Linux passam a ser líderes em servidores, ultrapassando aqueles que eram baseados no Unix. Já em 2013, foi o ano de lançamento do Ubuntu Touch, uma tentativa de popularizar o sistema em dispositivos portáteis e móveis. A ideia era muito boa, tinha potencial, navegação era bem intuitiva, mas infelizmente ele foi descontinuado quatro anos depois, por falta de interesse da comunidade e também um mercado que até hoje é muito competitivo. E chegando agora mais ao presente, vamos passar mais rapidinho, porque os avanços são mais generalizados. As distros continuam recebendo atualizações, algumas novas surgem e cada vez mais equipamentos adotam esse padrão aberto. Só que tem uma má notícia também. 2016 é o ano de ataques do Mirai, o malware que transforma dispositivos Linux que são menos focados em segurança, como aqueles dispositivos de internet das coisas, em exércitos zumbi de máquinas que servem para atacar sites e servidores, no formato que a gente chama de botnet. Outra ameaça grave que surgiu nos últimos anos foi o Evil Gnome de 2019, que se disfarça de uma extensão do Gnome verdadeiro e espiona as suas atividades. Entre as atualizações, vale destacar o Linux 4.12 de 2017, que adiciona suporte a USB tipo C. E atualmente, com o lançamento, agora em 2021, estamos na versão do kernel Linux 5.11 barra RC3. A Microsoft sempre foi o nome dominante em sistemas desktop, e o Windows 95 foi, em especial, um dos fatores que impediu a popularização do Linux em computadores domésticos. Mas depois de ver o Linux como vilão por muito tempo, a própria marca passou a abraçar cada vez mais essa tecnologia, e hoje a relação é muito mais saudável. Já outra gigante, a IBM, adquiriu a Red Hat em 2019, confirmando que realmente sempre deu alguma atenção para esse segmento. E claro que tem aquelas brincadeiras com esse é o ano do Linux, que na verdade são mais específicas sobre o sistema para desktop. Mas vamos falar aqui, vamos deixar claro. Na verdade, elas falam de uma virada que já aconteceu, só que a gente nem sente direito porque é tudo nos bastidores, tudo sem grande divulgação. Atualmente existe o uso de Linux em servidores, supercomputadores, sistemas de bancos, e onde nem imaginamos que ele está rodando a partir de uma distribuição ou de uma modificação. Até locais como a Bolsa de Nova Iorque rodam a partir dele, e isso sem contar o domínio do Android ao redor do mundo nos smartphones. E você deve ter notado que eu falei pouco do Brasil, mas agora aqui no final eu vou citar sim algumas das várias iniciativas que foram muito importantes do país. Em 1995 nasceu em Curitiba, no Paraná, a Conectiva Linux, uma empresa que foi pioneira nacional em distribuições de Linux no país. Ela foi adquirida em 2005, mudando de nome para Mandriva, e deixou de existir 10 anos depois. Já em 1999 nasceu o Guia Foca, um completo guia criado por Gleidson Mazioli para quem deseja iniciar a vida no sistema GNU barra Linux, ou então já é mais veterano no assunto, só quer mais informações. Outro marco nacional em Linux foi em 2003, quando surge a distribuição Curumim, de autoria de Carlos Eduardo Morimoto. Ela foi descontinuada oficialmente em 2008, infelizmente, mas foi a primeira e também a favorita de muita gente aqui do país. E claro que eu poderia citar aqui inúmeras outras, mas o fato é que a comunidade Linux no Brasil é forte e fiel, com muita gente produzindo conteúdo e desenvolvendo distribuições por aí. Para quem é fã, todo ano é o ano do Linux. E essa história do Linux, que comemora 30 anos agora em 2021, e tem muita história ainda pela frente. Se você quiser saber mais de uma empresa, de um produto ou de um serviço, deixa aqui o seu comentário, porque você sabe, às vezes a gente demora, mas a gente lê. Lembrando que esse é apenas um resumo, é só um recorte, e infelizmente muita coisa fica e ficou de fora por aqui. As fontes utilizadas na construção desse roteiro estão aqui na descrição. E não se esqueça de conferir a playlist do História da Tecnologia, porque aquele vídeo que você tanto pede já pode ter sido postado por aqui. Até a próxima!